mensagem. Cadê o pastor Lucas? Pastor Lucas! Oi, tá, senhor? Tô bem, graças a Deus. Estou aqui. Maravilhoso, é? Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. O tempo correu um pouco aqui. Fiz uma oração sobre o senhor, por favor. Amém. Muito obrigado, senhor, por trazer aqui para nós o pastor Lucas com as mensagens que o senhor tem agora, para o que o senhor tem colocado no coração dele e que ele venha pregar e a falar o teu amor, o teu amor ao mundo. Sim, senhor. Quantos estão ouvindo na Espanha, em todos os lugares, ouvimos comentários com o profeta João Batista falando assim, o mundo está ouvindo, senhor. Fala, pai, através agora, então, do pastor Lucas, que venha a sua mensagem ser para todos, pai. Muito obrigado, pai, por essa oportunidade. Pedimos que a tua mão seja o pastor Lucas agora, que ele venha falar a tua unção sobre ele, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Amém. Tá bom, querido? Só tem 20 minutos? Aparecemos três minutos antes? Tá bom, tá tudo certo, então. Uma paz, Senhor Jesus, irmãos, para todos aí, né? Nós temos aí os irmãos que estão sempre aí, como a Núria Azevedo, né? A irmã Catiúce, a irmã Luana, a irmã Rosana Ruang, a Eliane Souza, a Juslain, né? E a Ezequiel. E hoje nós estamos aí com a irmã Julinha e a irmã Milena Moreira, né? A paz, Senhor Jesus, seja com todos. Saúdo a todos aí. Se eu esqueci algum, né? Me perdoe, né? Tô fazendo sempre uma listinha aqui pra não esquecer ninguém, né? Mas nem todos estão aí hoje, é, conforme eu fiz aqui na minha lista, mas eu saldo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tá bom? Irmã Gislaine. Ah, tem o irmão Márcio Mendes, né? Agora tem o Márcio Mendes também. Paz, Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmão João, paz, Senhor Jesus. Boa noite a todos. Bom, então, irmãos, eh, vamos, eh, então, eh, buscar aqui a presença de Deus através da sua palavra e da comunhão com ele, né? Nós vimos aí a, a, a oração da irmã Gislaine, né? A característica específica, né? Da irmã Gislaine é buscar a presença do Senhor, né? Ela se importa muito com a presença de Deus, eu também, eu sou uma pessoa que eu me importo mais com a presença. Só que eu, ao longo da minha vida, eh, eu busquei muito conhecimento, porque eu era uma pessoa, assim, muito sem noção. Eles pensam num garoto sem noção, assim, né? Muito inocente, muito puro, muito sem malícia, né? Pra vocês terem uma ideia, como eu era sem noção. Eu fui conhecer uma maçã quando eu tinha catorze pra quinze anos, né? Nunca tinha comido maçã, eu morava no interior do Piauí. E aí eu fui pra capital, aí conheci beterraba, cenufa e maçã. E naquela época diziam que a maçã era o fruto do pecado, né? Que era o fruto do bem e do mal, e eu não queria saber de maçã, não. Até que eu entendi que não era o fruto do bem e do mal a maçã. Muitas pessoas acham que o fruto do bem e do mal foi o sexo realizado entre Adão e Eva, isso é um erro católico, tá? Não foi o sexo, o sexo é uma bênção no casamento das pessoas. O fruto do bem e do mal foi a capacidade que o homem teve através daquela árvore de adquirir um conhecimento separado de Deus. Esse conhecimento separado de Deus, ele produz o bem e o mal ao mesmo tempo, como diz o ditado, né? Às vezes o bem você não consegue fazer e o mal você não consegue evitar, então você fica escravo. Então, esse fruto do bem e do mal, ele trouxe o conhecimento do pecado. O que que é o pecado? Fazer algo fora de Deus. Tudo que você faz, qualquer coisa, qualquer coisa, fora de Deus é pecado. Então, você, pra almoçar, você tem que orar, consagrar a sua vida para aquele almoço estar na presença de Deus. Se você louva, você louva ao senhor, se você compra um objeto para o seu uso pessoal, você abençoa, né? Pra que aquele objeto te sirva de bem. Seja uma roupa, você consagra a Deus. Seja a compra do seu supermercado, você consagra a Deus. Então, é assim que se vive na presença de Deus. Você resgata as coisas que estão nesse mundo. Porque esse mundo, com a queda de Satanás e depois com a queda humana, ele se separou de Deus. E nós estamos aqui como ministros de Deus, resgatando essas coisas para o mundo, né? Ah, você tem uma ideia? Eu conheci um irmão, é, que ele era muito abençoado e revestido pelo poder de Deus. Um dia ele viu um homem flutuar. E esse homem era um bruxo. Aí ele fez assim, em nome de Jesus, esse poder de flutuar, volta pra Jesus. Nunca mais se flutua. E toda honra, todo poder, toda glória, toda força, toda sabedoria, todo conhecimento é prazer Deus. Ele é o Criador. E o que que aconteceu com a guerra espiritual? Os impérios e potestades que se uniram a Satanás retiraram algumas coisas de Deus para fazer uso contra o homem. Então, hoje, nós estamos num mundo em que a tecnologia, a ciência, eles dizem que vai ajudar a nós, né? Realmente, nós temos hoje algum conforto com a internet, televisão, tudo mais, no final dos tempos, isso vai ser usado contra o Senhor. Então, como é que nós santificamos as coisas, né? Nós santificamos pegando aquilo que Deus criou e aquilo que está na mão do inimigo entregando de volta para o Senhor. Então, eu não acredito, às vezes, na igreja evangélica, tem muita gente que dá coisas pro diabo. Não dê coisas pro diabo. Tire dele. Não dê. Ah, isso aqui é do diabo, isso aqui é do diabo. Então, você faz o seguinte, se você vê que algo pode ser resgatado, coloque na mão de Deus e ore pra que aquilo volte pra Deus, tá? Deixe com o diabo só o pecado, só a maldade, né? Só a perversão, só as coisas estúpidas, né? Porque é isso que ele semeou, como ele se separou de Deus, ele não tem outro, ele não tem como gerar coisas boas, né? Pra nós gerarmos coisas boas, nós temos que ter esse gerador em nós. Quem que é o gerador em nós? É o Espírito Santo de Deus, que gera em nós coisas boas. Então, pra termos coisas boas, por isso que fala, nós não somos nada, né? Nós somos uma caixa que colocou um gerador dentro, que é o Espírito Santo pra gerar coisas boas. Então, se tudo vem de Deus, né? O que que acontece se uma pessoa, né? Faz um gato na rede elétrica, né? Ele tá usando uma fonte de luz, né? De energia para o proveito dele. Então, não existe outras fontes de luz, só tem uma, né? Só tem uma companhia de energia, né? Que distribui energia, normalmente só tem uma. Então, o que que acontece? Toda a força, todo o poder, toda a sabedoria vem de Deus. Se alguém está usando fora de Deus, esse alguém está errado. Então, esse alguém não está fazendo o que Deus quer. Então, tudo que nós queremos fazer é em Deus, por Deus e para Deus. Em Deus, né? não está saindo? O que que não está saindo? Falando aí, não está saindo o som? Eu tô ouvindo aqui, sabe? Eu não sei se o João... Eu tô ouvindo aqui, eu tô ouvindo aqui. Talvez seja lá no próprio João. É, eu tô ouvindo aqui, vejo. Eu não sei. Vocês podem falar aqui se vocês estão ouvindo também, tá, querido? É, se não tiver ouvindo, por favor, avise aí. Ele tá falando, João, o áudio, mas por enquanto foi só o profeta João que falou. Então, pode ser que seja lá com ele. Problema. Bom, vamos continuar. Se tiver mais alguém, avisa aí, tá bom? Então, irmão, se nós queremos santificar o quê? Olha só, nós começamos santificando o nosso espírito, que foi no dia que nós cremos em Jesus, ele já foi aperfeiçoado, nós estamos santificando a nossa alma, certo? Nós santificamos para santificar a nossa alma. Nós santificamos o nosso corpo, nós santificamos o nosso lar, os nossos relacionamentos, o nosso casamento. Aí você pode perguntar o que que é santificar, né? Como é que eu santifico alguma coisa? Uma, entregar pra Deus. Em primeiro lugar, você entrega tudo pro Senhor. Segundo lugar, você examina na palavra como Deus gostaria que você fizesse as coisas, tá? Quando você faz um bolo, você não tem uma receita, você segue a receita. Se você sair fora da receita, sai outro bolo, né? Não é assim? Funciona? Então, você tem a palavra. Só que, às vezes, as pessoas seguem a receita sem o espírito. O que que é o espírito? É aquele entendimento que, às vezes, se a situação não foi exatamente aquela, o Deus vai te dar orientação de como fazer naquela situação. Entende? Por quê? Porque se todas as situações fossem previsíveis e iguais, a gente não precisava do Espírito Santo, você precisava de uma tabela, certo? Você olhava assim, ah, se deu isso, faça aquilo. Você teria uma tabela, você copiaria uma tabela, se tiver isso, faça aquilo. Aí você não precisava do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele produz essa consciência de você fazer as coisas naturalmente, com inteligência, sabedoria e para Deus. É pra isso que o Espírito Santo está em nós, pra dar essa, essa comunhão. O que que é comunhão? É fazer tudo em comum união. Comum é a mesma coisa, união com Deus. Comunhão. Então, é quando você santifica seu lar, você fala assim, poxa, agora o meu vizinho tá brigando com a esposa, né? Tá um barulho danado, eu quero lá santificar ele, né? Aí você vai lá, prega o evangelho, aí você prega o evangelho, aí você ganha o seu vizinho, você já santificou dois lados. Aí você prega o evangelho do outro lado, prega o evangelho na casa da frente, aí você vai santificando o seu bairro. Com isso, o que que nós estamos fazendo? Santificando a terra, né? Santificando a terra. Mas a terra, ela foi tomada de Adão, certo? Não foi tomada de Adão a terra? E Jesus não reconquistou. Primeiro, Jesus restaurou o dono da terra, que é o homem, né? Com a morte e ressurreição, ele restaura o dono da terra, pro homem voltar a governar, porque Adão não governava, mas perdeu quando ele desobedeceu a Deus, né? Satanás, ele sabia que qualquer coisa que o homem fizesse, fora da vontade de Deus, daria pra ele o direito de ter, entendeu? Então, foi assim que Satanás ganhou o direito de ter as coisas. Então, quando você faz algo fora de Deus, você tá dando o direito pra Satanás ter aquilo. Então, é por isso que você tem que santificar tudo. Então, santificar significa trazer pra Deus e entender como Deus gostaria que fosse feito, né? Então, pensa que Deus é um cozinheiro que te ensinou uma receita de um bolo. Então, o cozinheiro deixa uma receita pra saber como é que faz aquele bolo. Então, o Espírito de Deus vai te guiar. Através da palavra, você lendo, o Espírito Santo te guia e mostra como fazer as coisas. Aí, tem situações extremas, né? Você viu aí o pastor Jones falando? Se você fosse pra um país onde um homem lá, árabe, está casado com três mulheres e tem filhos. Você vai lá desmanchar o lar, porque na tua Bíblia diz que só pode ter uma mulher? Não. A Bíblia diz que pode ter uma mulher porque você está numa condição de obediência à palavra. Mas quem não tem essa obediência à palavra, você não vai destruir o que tá, o que você vai ter que acertar aquela situação. Então, Deus vai orientar uma coisa específica. Então, existem coisas que são gerais e específicas. Só que você, o que que o crente faz na igreja? Ele vê uma coisa que é específica e ele quer fazer como geral. Ele quer criar uma regra, aí entra o que? O pecado na igreja. Porque uma coisa que era só pra aquele homem lá, por causa da cultura dele, certo? Que não é a nossa, que não foi como Deus criou, né? Como que que Jesus falou sobre o casamento? Não foi assim desde o princípio, era homem e mulher, homem e mulher. Então, pronto, o padrão é esse. Se você fizer isso fora, tá fora do padrão, mas o outro tá fora do padrão. Então, como é que você vai fazer pra salvar a vida dele? Você vai aceitar aquela situação como irregular, não vai ser como exemplo, ele não vai poder dar um exemplo. Mas, Deus vai salvar ele, as três esposas e os filhos. Entende como que é diferente você mexer com uma cultura que tá com problema, certo? Aí, se ele tiver o filho e o filho tiver com 18 anos, aí você já vai mostrar qual que é o padrão dele. Olha, não case com mais do que uma mulher, né? Porque não foi assim que Deus criou, certo? Então, os judeus tinham essa mania, os judeus, os fariseus, eles não tinham várias mulheres como os árabes, mas eles queriam ficar mudando de mulher e dava carta de divórcio, entende? Então, não era um pecado, assim, você andar com três mulheres, todo mundo tá vendo? Mas eles, os judeus eram hipócritas, ele tava com uma, depois ele largava de uma, queria outra, largava de uma, queria outra, e aí, né? Tava escondendo a maldade dele. Então, veja só, então é muito, é muito, assim, milindroso você mexer com essas coisas. Então, só pessoas que Deus capacitou para responder essas questões difíceis no mundo, tá? Então, tô dando um exemplo sobre questões difíceis, como santificar questões difíceis. Então, vamos voltar para o nosso Brasil, nossa cultura brasileira natural, do que santificamos nosso dia a dia, né? Então, tem pessoas, eu, pelo menos, eu, desde criança eu não consigo comer carne de porco, eu vomito, mas eu não vou fazer isso, a regra valer para todo mundo, a minha filha come carne de porco, eu não me incomodo, você entende? Deus não se incomoda. Então, coisas específicas suas, não coloque para os outros, tá? Certo? Tem as coisas gerais que estão na palavra de Deus, que serve para mim, serve para você, serve para o vizinho, serve para todo mundo, mas tem coisas que é específico. Então, desde criança eu já sentia, eu sentia, eu sentia, eu sentia de vontade de carne de porco, eu não era judeu, não sei, talvez tenha um DNA judeu, não sei, mas isso eu não prego para os outros, ah, não coma carne de porco, que é pecado, porque é específico para mim, eu não gosto, eu fujo, entendeu? Específico para mim, porque nós, como gentios, não recebemos essa mesma instrução que os judeus. Quais são as instruções que nós recebemos que é comum a judeus? Os dez mandamentos, entendeu? Amar a Deus sobre todas as coisas, não matar, não roubar, não mentir, né? Porque na verdade, irmão, Deus foi dando mais mandamentos porque houve mais desobediência, né? Se houvesse mais obediência, era menos mandamentos, entendeu? Qual que era o mandamento do Éden? Um só, não comerás naquele fruto. Deus não falou nada de nada, de nada, de nada. Só não comerás o fruto. Quando comeu daquele fruto, abriu o leque para todos os outros erros. Aí o homem entrou dentro desse outro campo, vamos dizer assim, que é o campo do mundo, né? Saiu do campo de Deus, do jardim e foi para o campo do mundo, foi expulso para isso. Aí tinha um leque de opções erradas que foi criado, por causa daquele primeiro erro. O primeiro erro abriu um leque de opções erradas. Aí tiveram que ter várias leis. Não matarás. Por quê? Porque Caim matou Abel, então já criou uma lei, não? Você é mais semelhante de Deus, você vai matar o outro pra quê? Ah, mas eu tô com ódio, ele fez isso com isso. Não, agora você perdoa, né? Ou você vigia o seu coração como Deus falou pra Caim. Pra o mal não dominar você, você tem que dominar o mal. Então já aí tem uma regrinha, né? Não matarás e tem uma regra, que é dominar o mal, certo? Aí teve aquela, as leis que Deus deu pra Noé, que hoje o povo quer resgatar as leis de Noé. São sete leis, né? Da natureza, cuidar da natureza e tudo. Aí veio os homens, anjos, os néfilins, né? Os anjos caídos vieram com as mulheres. Perverteu tudo, o animal, perverteu os homens, os homens começaram a andar com outros homens, porque isso foi os néfilins. Os homens andaram com outros homens, não procurar uma mulher pra se casar, procurar um homem. Foi os néfilins que ensinaram isso, entendeu? Os néfilins misturaram humano com animal, hoje tem gente fazendo pesquisa de humano com porco, né? Vai pegando o gene, misturando gene de animal com animal, tem aí, certo? E aí o que que aconteceu? Deteriorou a natureza todinha, né? Não tinha mais, você não tinha mais paz. né? Naquela época de Noé. E aí veio o dilúvio, fez aquela limpeza na terra e recomeçou tudo com Noé. Depois de Noé, a cultura humana já estava ainda misturada com os anjos caídos, porque todo mundo aprendeu coisas erradas, com os anjos caídos. Então tinha as nações com coisas erradas, sacrifício humano, né? Sacrifício a Moloque e oferecer gente ao fogo, oferecer gente cortada no meio, né? Aí o que que aconteceu? Deus chamar Abraão, falar Abraão, sai dessa terra que eu vou te mostrar como é que é servir a mim, verdadeiramente, entendeu? Então aí Deus começa uma aliança com Abraão. Essa aliança com Abraão, ele gera nações, né? Que são aquelas que vão trazer Jesus, né? Que é o povo de Deus, os israelitas. E as outras nações estavam contaminadas, mas Deus usar essa nação como exemplo do poder dele, da benção dele para também os outros se arrependerem. Então durante muito tempo, desde Abraão até Moisés, vamos dizer assim, Deus abençoou o povo israelita, né? O povo hebreu, vamos chamar assim, porque era chamado hebreu naquela época, com testemunhos. Aí todo mundo ficava sabendo, testemunha que Deus estava no meio de Abraão e as pessoas mudavam a sua mente e os seus pensamentos, né? Para poder serem salvos. Depois veio Isaac e Jacó. Jacó foi transformado em Israel, gerou as doze tribos, até chegar em Moisés, né? Que trouxe a lei. Por que que trouxe? Deus deu dez mandamentos, dez. Aí ia ficar só os dez, sabia? Não ia ter mais. Aí quando ele desce com a tábua da lei, o povo tá se prostituindo com bezerro de ouro. Aí tem que criar um sacerdócio com várias regras por causa da degeneração. Então aumentou a degeneração, aumentou o número de leis. Então agora, quando Jesus veio, né? Aqueles sacrifícios não faz mais, que é o sacerdócio levítico, não faz mais. Mas teve dois mandamentos lá dos décimos que Jesus juntou, tinha duas tábuas. Uma tábua que era o mandamento para Deus e uma tábua o mandamento para o próximo. Você pode ver que a metade dos mandamentos é relacionado com Deus, metade relacionado com o próximo. Deus pegou e transformou aqueles cinco mandamentos para Deus em amar a Deus ou outras coisas e aqueles cinco mandamentos para o próximo em amar o próximo. Então se você ama o próximo, você não cubista a mulher dele, você não rouba, você não mata. E se você ama a Deus, você guarda o sábado, você teme a ele, você guarda os mandamentos, você honra, guarda as festas também que ele deixou. Então ficou assim, ficou simples. Só que hoje na cultura humana tá muito complicado você olhar para as coisas e dizer, posso santificar isso? Não posso? Né? Então você tem que pedir a Deus sabedoria para santificar o seu corpo, sua vida, sua alma. Aí você vem lá, vem lá de dentro, né? Espírito, alma, corpo, casa, família e aí sai pegando o evangelho para santificar a terra. Só que os inimigos vêm ataque porque ele não quer que a terra seja devolvida para Deus. Por isso que vem ataque espiritual. E aí vai vir a guerra, a batalha final. Certo? Porque essa terra vai voltar para Deus. Né? Ele está lá pela força, ele não vai ser, ele não vai ser arrancar. Então vai, Jesus tem que arrancar ele pela força. Tá bom? Então Deus que abençoe a todos. Espero que eu tenha concluído aí a palavra e tenha aberto a média de vocês para vocês entenderem como se santificam as coisas ao nosso redor. Tá bom? Deus que abençoe. Abriu demais. Agora eu estou cheio de perguntas. Pode abrir, então. Vamos fazer as perguntas. Vamos lá. Esse tópico é muito interessante. Aqueles tópicos, eu pessoalmente gosto de deitar na carteira da igreja e uma hora eu ouvi o tópico, sabe assim? O fluido do conhecimento, né? Dos nefelines, etc. O senhor tem, né? Interessante isso, né? Falei que o senhor falou, né? O homem atrás de homem. Eu acredito no senhor. Isso tudo veio deles mesmo. Veio, veio. Veio, veio tudo deles mesmo. Aí acontece que tem gente que já nasce com os problemas genéticos desse tipo também, né? Aí nós temos que... Aí já cada caso é um caso, né? Não dá para jogar todo mundo num sexto só. Eu queria fazer essa pergunta para o senhor. Só tem um minuto, viu? O senhor falou, o bem a gente não consegue, não consegue fazer e o mal é inevitável? Como é que é isso? Sim, é quando você não tem o Espírito Santo, você está no mundo, né? As pessoas, como dizem assim, tem boas intenções, mas não coloca em prática, né? Aí o pessoal diz assim, ah, de boa intenção o inferno está cheio, porque não coloca em prática, só tem, fica na intenção. E aí, quando acontecem as coisas erradas, tem gente que não vai lá evitar, não vai lá falar assim, olha, eu fiz errado, vamos desfazer. Não, deixa acontecer, vai embora. Também tem gente assim. É assim, é claro que quando, ontem na live, nós estávamos falando sobre pessoas puras, né? Então, tem várias categorias no mundo, não existe só uma categoria de pessoas, tem pessoas que são realmente puras, certo? E como está escrito em provérbio lá, aí nunca foi lavado da sua mundiça. O que que é nunca foi lavado da sua mundiça? Porque o pecado ainda está nela, mas elas são puras aos olhos de Deus. Então, nós temos uma gama de seres que tem uma forma humana, né? Que com nariz, boca, olhos, cabeça e tudo. Mas cada um tem a sua categoria. E às vezes a gente olha como todo mundo fosse uma categoria só e não é. E aí, o coração é que vai mostrando que categoria você é, né? Conforme o seu coração. Maravilha, pastor. Maravilha, pastor. Eu acho que... Eu acho que... Tem algum comentário aí? Eu tô aqui, acho que não vi não, mas... Tá. Eu gostaria de falar a vocês que o pastor Luca vai fazer um seriado da guerras espirituais. Vai ser muito, muito interessante. E aí, de repente, até coloco no domingo aqui, junto com outros... Eu falei, vai chegar uma época e eu vou ter que colocar dois vídeos por dia, porque a revelação tá sendo muito grande, o senhor tá fazendo os esses momentos. O senhor quer falar aqui, pastor? O senhor quer falar um pouco, um minuto aí, sobre o seu seriado? É, então, deixa eu mostrar aqui, ó. Eu faço essas coisas, não é para aparecer, nem é para ficar famoso, não. Eu fiz esse livro aqui, ó. No princípio e no fim, tá? E aí, eu só cobrei a impressão, porque eu tinha que pagar a editora que ele cobrei. Então, eu juntei tudo isso, pra mostrar pra vocês essa questão do homem que veio do macaco, por que que existem vários homens pré-históricos, né? O que que o Satanás fez ao longo de tudo isso, pra dar essa confusão toda, e lá no final, no apocalipse. Isso foi um 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 legal, vamos dizer assim, que aí eu divulguei para os irmãos. Eu nem esperava que ia ficar tão grande assim e tal. E aí, eu fiz isso pra ajudar os irmãos a ter argumentos na batalha espiritual, às vezes com um incrédulo, com alguém, né? Várias pessoas compraram, leram e falaram assim, ó, isso aqui já tá escrito, isso aqui já, eu vou colocando as referências de onde eu tirei, da Bíblia, de algum outro lugar. Só que eu comecei a ver que essa batalha espiritual tá muito grande e ela tá se ampliando e as pessoas estão assim olhando pro lado, pro outro, vendo que o mundo tá indo pro outro e tá faltando informação. Então, eu pretendo, se Deus permitir, né? Fazer uma guerra celestial desde lá do céu até a volta nossa pro céu. Pra você passando pela terra e voltar lá. A gente entende essa batalha. Nem todos precisam fazer essa guerra, porque tem gente que faz comida na guerra, tem gente que cura de enferme, tem gente que atira na guerra. Então, cada um tem um ofício. Mas, saber que nós estamos numa batalha e manter uma posição firme é uma coisa que eu acho que é importante todo mundo saber. Mesmo que não vá confrontar demônios nem protestar, mas ter um posicionamento, né? E aí, essa é a ideia desse... A gente vai falar mais sobre isso quando o senhor fizer. Pastor, você faz a oração? Para os irmãos do mundo, por favor. Amém. Ó, Senhor Deus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado, porque nós somos apenas um vaso e nós não temos nada e queremos realmente ser cheio do teu Espírito Santo, queremos ter esse vaso limpo, Pai. E, às vezes, nós olhamos e ficamos tristes com a nossa própria alma, nosso próprio coração, vendo que nós não correspondemos exatamente com a grau da tua santidade, do teu amor, mas nós continuamos com esse desejo imenso, Senhor, de te servir. Eu acredito que o Senhor compreende isso com amor e nos acolhe, mesmo sabendo das nossas imperfeições e impurezas, mas eu creio também que o Senhor está no trabalho espiritual de moldar, de limpar, de transformar, para tudo estar pronto no teu dia, porque o nosso desejo é participar dessa mesa maravilhosa que está aí no céu, já preparado, depois do arrebatamento, aquela ceia que o Senhor falou, que vai comemorar conosco no teu reino e assim que nós queremos. Por favor, nos ajude, Pai. aqui embaixo está muita luta, nós temos lutas interiores, pessoais, lutas na família, lutas na nossa cidade, no nosso país, no nosso estado, com as coisas que estão acontecendo, lutas às vezes com essas situações que estão vindo pela natureza. Por favor, Pai, esteja ajudando as pessoas a encontrar mais a ti, que o Senhor esteja tocando nos corações e cada situação comova essas pessoas a um arrependimento, a uma busca um quebrantamento mais íntimo contigo, porque é nessa comunhão que nós erguemos a nossa cabeça, que nós choramos, lavamos o nosso coração e as nossas lágrimas, Senhor, mas também renovamos a nossa força e a nossa alegria e brilhamos também, porque queremos ser luz do mundo e sal da terra e que o teu brilho esteja literalmente em nós, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, amém e amém. Amém. A pessoa que eu vou fazer uma oração aqui para o Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos todo tipo de revanche, todo desataque que o inimigo tem contra o pastor Lucas, ele vai ter toda revanche, todo ataque, todo contra-ataque, ele que ele vem contra o pastor Lucas, declaramos quebrado por terra, em nome de Jesus, não vai acontecer, assim como todos os irmãos ao redor do mundo, está quebrado os dentes do maligno, quebramos agora um sangue de Jesus, não vai ter nada. Em nome de Jesus, eu declaro amém, amém, amém. Amém. Fica na paz, querido. Amém, Deus que abençoe.